Aplausos Aplausos Enelyn Aplausos Segura Enelyn Aplausos Segura Testa Aplausos Emelyn Aplausos 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 Bila Bila um um am um 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 un um un E quando o sol vai E quando o verde Do caralho de Deus Eu amo a mente E é meu coração E quando o verde É o nosso nome E quando o verde Eu não vou amar E quando o verde Amém Amém. 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 Amém.